Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, continuamos a questioná-lo acerca das situações semelhantes àquela da Engenheira Alexandra, que podem acontecer, reis que acontecem, por várias empresas da Administração Pública e aquilo que o Sr. Ministro ainda não respondeu, que é o que é que vai fazer para saber quantas situações destas é que podem acontecer. Porque nós sabemos que estas situações aconteceram várias vezes noutras empresas públicas. Ainda recentemente, em 2018, houve duas indenizações, uma de 740 mil euros, outra de 950 mil euros a ex-administradores da Caixa Geral de Depósitos, também em uma empresa pública. E, portanto, esta é uma situação que nós precisamos saber não só quantas situações é que se passaram no passado, como o Sr. Ministro há pouco referiu, mas quantos administradores é que hoje estão em funções que possam vir a ter este tipo de indenizações que consideramos absolutamente inaceitáveis. E que não é o estatuto do gestor público que precisa de ser alterado o quadro legislativo para permitir estas práticas. Estas práticas têm é que deixar de acontecer em empresas que são detidas pelo Estado. E não só, e também nos grupos privados. Porque, também, quando o Sr. Ministro diz que isto justifica-se, excepcionalmente, porque estamos perante empresas que atuam num regime aberto e concorrencial e que há um desafio de recrutamento, este desafio coloca-se apenas no âmbito da administração das empresas. Mas não se coloca, por exemplo, no problema dos tripulantes na TAP, estarem a ir embora para companhias do Médio Oriente porque aqui os salários são muito mais baixos, ou dos técnicos de manutenção que vão para a Alemanha porque na TAP continuam a ter cortes nos salários. Portanto, o regime concorrencial e aberto é argumento apenas quando se trata dos conselhos de administração. Quando se trata dos trabalhadores destas empresas, este já não é argumento para eles garantir direitos e condições de trabalho. Portanto, fica aqui a questão também ao Sr. Ministro. O que é que vai fazer para se perceber quantas situações atualmente existem que possam levar a indenizações escandalosas como esta que aconteceu. Muito obrigado.